Olha o pêndulo, faz o pêndulo. Isso. Peito para frente, peito para frente, levanta a mão. Deixa voar, deixa voar. É, tá bom. Tá bom, feito certinho. Deixa voar, deixa voar. Deixa voar, deixa voar. Isso aí. Freia, freia, freia a vela. Isso, olha, levanta a mão agora. Corre tudo. Olha a árvore, desvida a árvore. Tá doido. Esquerda. 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 Direita, maluco. Aê. Aê. De zero a seis, chegou a sete. Vamos embora de novo. E aí Obrigado.